Música O ano 1994, Copa do Brasil. O Linhares, campeão estadual, foi até o Rio de Janeiro jogar com o Fluminense. Fluminense sempre na vida dos capixabas, mas este jogo no lendário estádio das Laranjeiras. No Rio, com o Fluminense, a imaginação dos torcedores tricolores é que seria apenas um jogo treino para que o Fluminense pudesse jogar no final de semana com o Botafogo num clássico pelo futebol carioca. Mas logo no início foi quando a bola rolou e as coisas se modificaram. A Marildo, cobrando falta, assustou o tricolor, fazendo o Linhares 1 a 0 nas Laranjeiras. O Fluminense não deu tempo do Linhares respirar e logo na saída, Mário Tilico de cabeça empatava. Fluminense 1, Linhares também 1. O zagueiro Marcos Costa foi expulso deixando a galera do tricolor apreensiva no alambrado. Logo a seguir, o Linhares passava à frente do placar. Rocha fez alegria da equipe da Coruja Azul. O desespero tomou conta da torcida do tricolor, mas no final do jogo, Luiz Henrique cruzou e a bola sobrou para o Wallace marcar e tirar o Fluminense do sufoco. Final no Rio de Janeiro, Fluminense 2, Linhares 2. Marcando também naquele jogo, Jorginho Namorador, como treinador da equipe do Linhares, a Coruja Azul do Espírito Santo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL